A pergunta que deve ser feita, se você falar, professor Júlio, qual pergunta você deve fazer para o herdeiro que quer entrar com o usucapião? Na verdade, o herdeiro que quer fazer o usucapião, a pergunta é, será que ele tem os requisitos pós-simão espacífica nos nomes? São requisitos obrigatórios para fazer o usucapião, em qualquer usucapião, nas 36 espécies, modalidades. Outra pergunta que deve ser feita, quer fazer o usucapião, mas tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva? Cuidado, posse exclusiva não precisa ser posse direta, essa posse exclusiva que eu falo pode ser posse indireta, ele aluga e empresta, ou ele só aluga e recebe aluguel na totalidade, não dividindo com os outros herdeiros, com os outros coproprietários. Então, em regra, essa posse exclusiva pode ser direta, indireta ou alternada. Aí, é possível fazer o usucapião, um herdeiro? Existe essa possibilidade? No Brasil, existem mais de 36 espécies de usucapião. 36 espécies, todas elas são práticas de verdade, o advogado tem a obrigação de saber cada uma delas, não é pergadir papo, porque só tem 5 espécies, é subestimar a sua inteligência, eu fico muito preocupado com isso. Quando nós falamos aqui de usucapião, é uma das formas de regularizar, existe o usucapião, existe a educação compulsória, existe a educação diária, ação de divisão de terras demarcatória. Então, existem várias ações. Procedimento judicial, procedimento extrajudicial, entre eles o procedimento que nós temos extrajudicial, nós temos inventário, divórcio, compartilha de bens, o próprio usucapião, a própria indicação compulsória extrajudicial e temos ainda os procedimentos que são utilizados, entre eles o procedimento administrativo, a REURB. No caso do usucapião, eu, tendo os requisitos próximos, pacíficos e nos nomes, eu também tenho requisitos necessários, como pós-exclusiva e gestão exclusiva, eu consigo representar o julgado do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu avaliar o RESP, o Recurso Especial 1631-859, ser possível, plenamente possível, fazer o usucapião de herança. Então, o herdeiro pode fazer o usucapião do imóvel objeto de herança, basta ter a proposta exclusiva, o herdeiro, a herdeira, é possível sim o usucapião de herança, ou seja, de um imóvel de herança. Então, fica bem esclarecido isso.